A partir de segunda-feira, São Carlos adotará as medidas da fase emergencial do Plano São Paulo. Murilo Molinari traz as informações. Por uma determinação judicial, São Carlos é obrigado a seguir o que determina o Plano São Paulo. E na próxima segunda-feira, São Carlos irá adotar as medidas da fase emergencial. Estabelecimentos comerciais, como os de eletrônicos, vestuários e materiais de construção, podem trabalhar com delivery e drive-thru, mas continua sendo proibido o atendimento ao público de forma presencial dentro das lojas. Os restaurantes também podem trabalhar com delivery e drive-thru, com uma diferença. O drive-thru só pode funcionar até às 8 horas da noite. Na administração direta e indireta da Prefeitura, o funcionamento é com horário reduzido das 8 às 13 horas, sem agendamento para o atendimento presencial. Os serviços integrados do município estarão fechados para atendimento ao público. E o pagamento de impostos está prorrogado para depois do dia 30 de março. Outros serviços podem ser feitos pela internet. O que estava interrompido durante a fase vermelha do Plano São Paulo de Flexibilização era o estacionamento rotativo, conhecido como Área Azul. Nesta fase emergencial, ele volta a funcionar normalmente. De São Carlos, Murilo Molinari, para o Jornal da Clube.